Aqui, ó, 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 ele quer mostrar a arte, foi ser um bico, gente. Paixões de Carlinhos, Lia, tem Lunga, eu acompanho Lunga. Lunga é meu pet neto, é o meu neto peludo. Sempre tem, quando eu fui lá, tinha também cachorro. Aqui, ó. Ele é apaixonado, que fez companhia aqui, ó. Ah, é um caramelo brasileiro. Caramelo. É, dá trabalho. Raça não definida. Lá em casa, então, estamos no processo assim. Eu adotei e meu marido falou que vai sair de casa. É melhor essas negócios? Olha, a minha mulher dizia que quando um cachorro entrasse por uma porta, ela sairia por outra. O meu marido saiu. Saiu? A minha não saiu, não. Hoje, pra ela apagar a língua, ele é mais agarrado com ela do que comigo. Ah, então, em casa a gente vai ter uma esperança ainda de voltar a esse casamento. O dia, o dia que ele... Olha, um recado pra ti. Um dia que você tiver um pet, você vai se arrepender amargamente de não ter lutido antes. Ah, viu? Só um caramelinho. Um caramelo, principalmente, cara. Um caramelo. Um caramelo. Eles são afetivos. Eles são gratos. É como se... O Lunga é como se ele fosse grato de tê-lo tirado de um domingo com chuva em São Gonçalo, com a pata traseira quebrada e com doença de carrapato. Hoje é um cão saudável. Eu acho que ele é tão... Acho que os animais são gratos. Sabe como chama a nossa caramelo? Uma isso que graça ainda. Obrigado, Carlinhos. A nossa chama Irajá, tá? Irajá? Eu adotei... Eu tenho bachada que eu adotei em Caxias, que é um shih tzu que vira um pano de chão da Irajá, que é uma caramelo que foi adotada após ser abandonada em Irajá. Mas ela veio com o espírito da Zona Norte. Não, o Lunga mora em Copacabana, mas o São Gonçalo não saiu dele ainda. Não saiu dele ainda. Depois das palavras do Carlinhos, eu tô voltando pra casa. Obrigada. Obrigada, Carlinhos. Não, meu irmão, você vai ficar apaixonado. Antes de eu ir pro quadro Mudinha da Belly, eu preciso que você me fale qual foi a... Eu tenho uma... Eu tenho... Não vou falar, tipo, influenciar, mas eu sou muito apaixonada por comissão de frente porque eu sou doida por dança. O Igor Pérez, que é meu produtor, meu braço direito, fez várias comissões de frente. Quantos anos, Igor, você fez? Eu fiz dez anos e tem uma tristeza no meu currículo que eu falei pra você aqui. Não fez nunca do Carlinhos. Não fiz nenhuma comissão de Carlinhos. Carlinhos nunca me chamou. Por que você não chegou pra mim? Ô, Carlinhos, tô aqui. Como é que é, pô? Você tinha todo o jeito. De 99, você já podia fazer. De 99, eu tinha seis anos. Ah, tá. Mas, pô, agora as outras... Eu vou ter um cartolinha. Qual é a sua preferida? É difícil a gente dizer qual o filho mais bonito, né? É, mas tem um que é mais... Todas tiveram muita importância. Agora, a de 99, os Bambas do Samba... Os Bambas do Samba, aí a minha preferida... Aquela foi marcante porque ela não voltou. Foi a única que não voltou pra Avenida. Gente do céu. Que a Mangueira tirou em sétimo lugar e só voltam as seis primeiras. Não voltou pra Avenida, mas entrou pra história. Entrou pra história. Caraca, que coisa mais linda. Até hoje. E foi uma comissão que eu vivi 14 personagens, porque eu pegava as imagens deles através do Centro de Documentação da Globo, Museu da Imagem do Som... Pra lembrar, pra tentar... Arquivo familiar, pra eu pegar os trejeitos, caminhadas, gênios, jeitos de cada um. É, pra quem não sabe, qual é a história? Eu estudava, eu estudava o elemento e passava pro bailarino. Eram quantos? Eles eram 14. Eu queria fazer o Cartola, mas o Elmo, na época, presidente da escola, disse, não, eu quero que você venha com a cara limpa. O povo te vê, porque eu já era o Carlinhos, aquela história, todo mundo queria ver o Carlinhos na comissão. E se eu viesse de Cartola, ou caracterizado, não... Porque ele tava muito caracterizado. Aí eu criei o... O samba dizia assim, senhor Ismael, Pixinguinha, Cartola, Noel, Candeia, ecoa no céu, Mangueira, traz todo o samba pra estação primeira. Então eu era o Manguerense que trazia esses personagens do céu, porque todos já eram falecidos, pra desfilarem na Avenida. Foi um impacto na Avenida. Aí eu botei o meu filho Dudu como Cartola, ele queria fazer outro personagem. Eu disse, não, você vai fazer o Cartola. Porque eu queria fazer. Porque, pai, porque eu queria fazer, porque eu sou apaixonado pelo Cartola, porque não sei o quê. Então ele acabou fazendo e muito bem o Cartola.